Sentimental eu sou, eu sou demais Sei que sou assim, porque assim ela me faz As músicas que eu vivo a cantar, verá que é natural Ficar como eu fiquei, cada vez mais sentimental Romântico é sonhar, e eu sonho assim Cantando essas canções, para quem ama igual a mim E quem achar alguém, como eu achei, verá que é natural Ficar como eu fiquei, cada vez mais sentimental Romântico é sonhar, e eu sonho assim Cantando essas canções, para quem ama igual a mim E quem achar alguém, como eu achei, verá que é natural Ficar como eu fiquei, cada vez mais sentimental Muito boa tarde, muito obrigado Agora fala de quem essa música Essas músicas que eu cantei, a primeira música foi do Dorival Caíme Chama-se Cafuné, e esta agora é Sentimental Demais Que é uma gravação do Temas Dutra Chama-se Cafuné Ó Tchau Fáunto Fáil 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 Fáil